Oi, pessoal, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem em casa, em segurança. A gente está aqui começando mais um dos nossos encontros no Reactor. Esse conteúdo está sendo gravado e a gente vai disponibilizar no nosso canal no YouTube. Então, vai ser mais eu e o Fabrício aqui conversando. Talvez durante a transmissão alguém vá chegando e a gente vá conversando com essas pessoas também. Mas a gente vai tentar desenvolver a sessão com vocês em conjunto. Como de praxe, todos os eventos do Reactor, a gente sempre explica o que é o programa e como é que ele funciona. O Reactor, para quem não conhece, é um programa global na Microsoft e está presente em mais de 10 países ao redor do mundo. O objetivo do programa é simplesmente ajudar as pessoas a se desenvolverem, a aprenderem novas habilidades e a se conectar com novas pessoas. Toda semana a gente promove algum conteúdo gratuito para que as pessoas possam aprender mais. Seja ele no formato workshop, palestra, painel, enfim, tem vários formatos diferentes. Todos eles seguem o nosso código de conduta e a programação é sempre gratuita. Falando sobre o nosso código de conduta, bem rapidamente, o código de conduta na Microsoft é muito sobre promover comportamentos e atitudes positivas. Isso inclui também os eventos do Reactor, onde a gente busca oferecer uma experiência respeitosa, amigável e profissional para todas as pessoas, independente de gênero, orientação sexual, aparência, deficiência, idade, raça ou religião. Então, a gente não tolera de forma algum comportamento, um assediador, um degradante a ninguém. Então, se por acaso um dia você presenciar um comportamento, uma fala, uma atitude que você julgue inadequada, é só se dirigir ao nosso site microsoftreactor.com. Lá você vai encontrar um formulário no qual você pode fazer uma denúncia. Qualquer coisa, saiba também que estou à sua disposição para ajudar você. A gente está gravando esse conteúdo, como eu mencionei para vocês. Então, durante a gravação, talvez o Fabrício ou alguém entre na live, a gente possa conversar um pouquinho. Mas é isso. Então, hoje a gente vai falar sobre regressão logística. Esse é um assunto que, para mim, eu confesso que eu não sou da área de ciência de dados, mas eu acho que vai ser um workshop bem prático. Eu também vou tentar desenvolver aqui do meu lado algumas coisas. E o Fabrício, sim, ele já esteve aqui com a gente algumas vezes em alguns outros workshops. Ele é professor na UFMG, tem várias premiações, já fez PHD em Massachusetts. Eu não sei pronunciar, Amherst? Amherst. 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 Em ciência de computação. Enfim, acho que vocês vão se divertir bastante hoje. E é isso. Espero que vocês possam curtir a gravação. Vamos lá, Fabrício. Agora você tem que compartilhar a sua tela. Ok. Você já está vendo a tela aí? Sim. Tem um GitHub. Isso. Ok. Obrigado, Caio. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos ao workshop Explore a Regressão Logística. Espero que todos estejam animados para aprender um pouco sobre como trabalhar com dados, para criar modelos de ciência de dados, que podem ajudar na tomada de decisões. Para isso, a gente vai usar esse material do Reactor, chamado Long Project, cujo link a gente vai disponibilizar para vocês. Eu coloquei aqui no chat, mas a gente vai colocar o URL também depois em algum lugar. Então, vocês podem, se vocês quiserem acompanhar, e eu recomendo fortemente, vocês podem baixar aqui o arquivo .ipy.unb, que é um júter notebook. E se você clicar aqui no link, ele vai mostrar aqui uma visualização do arquivo. Se você clicar em RAW, você consegue salvar esse notebook no seu computador. Uma outra opção é usar esse link que eu coloquei no chat. Ok. Para o workshop de hoje, a gente vai usar o Visual Studio Code. Eu já baixei o notebook, então eu vou alternar agora para compartilhar a tela do meu Visual Studio Code. Ok? Beleza. Imagine que vocês já estejam vendo aí. E eu vou começar aqui abrindo esse notebook que a gente acabou de baixar. Eu coloquei ele em uma pasta chamada Long Project. Então, aqui vocês veem que tem alguns arquivos. Tem um arquivo original, que está em inglês. E tem um notebook traduzido, que a gente também vai disponibilizar posteriormente. Para o workshop de hoje, a gente vai usar dados de uma empresa fictícia chamada Contoso Data Finco. Essa é uma empresa fictícia que ajuda clientes a conseguir empréstimos para financiamento habitacional. A pergunta que a gente vai responder hoje é a seguinte, né? Imagine que a gente tem um cliente com determinadas características que quer solicitar um empréstimo, um valor cheio. Será que esse cliente vai ser aprovado? Então, a gente quer construir um modelo que seja capaz de prever o resultado dessa análise de ritmo. A gente vai aprender, em particular, como fazer o tratamento dos dados para resolver o que a gente chama de problema de classificação binária utilizando aprendizado de máquina. O que quer dizer classificação binária? Quer dizer que o nosso modelo vai receber um conjunto de variáveis, dados como entrada, que a gente chama de features, e ele tem que retornar uma saída binária. O que é uma saída binária? É sim ou não, verdadeiro ou falso, se esses dados aqui que a gente viu pertencem à categoria 0 ou categoria 1. Então, esses são exemplos de problemas de classificação binária. Em particular, o modelo que a gente vai... O modelo de Aipo Pachimani que a gente vai usar hoje é a chamada regressão logística. Esse workshop, ele requer alguma familiaridade, certa familiaridade com o Pandas, que é uma biblioteca usada para armazenar e manipular dados tabulares. A gente também vai usar o Masterwatch Libre, mas se você não usou o Masterwatch Libre, antes não se preocupe, porque ele não é essencial para entender o que a gente vai fazer. A gente só vai botar alguns gráficos com ele, mas a gente está mais interessado em aprender como analisar esses dados e como usá-los para treinar um modelo de classificação binária. Bom, então como eu falei, a gente quer decidir se um cliente vai ser aprovado no empréstimo ou não. Que informações que a gente tem sobre o cliente e sobre o pedido de empréstimo? Aqui tem uma tabela que mostra do lado esquerdo o nome das variáveis que a gente tem no nosso data set, no nosso conjunto de dados e a descrição de cada uma deles. Então, você pode imaginar que existe uma tabelona e aí cada linha dessa tabela tem todas essas variáveis. A primeira delas é um identificador, um empréstimo, que é o loan ID. Tem gender, pode ser masculino ou feminino, meio ou female. Married, que é o estado civil, de se a pessoa solicitando empréstimo está casada ou não. Dependence, é o número de dependentes. Education, nível de escolaridade. Tem duas opções aqui. Graduate, que significa ganha de cima superior completo ou not graduate, superior e incompleto, abaixo disso. Self-employed, ela assume dois valores, ou Y ou N, ou yes or no, e diz se aquela pessoa que pediu de empréstimo é autônoma ou não. Tem applicant income, que é a renda do solicitante. Co-applicant income, renda do co-aplicante, renda da pessoa que assina lá, é o pedido de empréstimo junto, quando os dois estão comprando estão financiando o imóvel em conjunto. Long amount, que é o valor do empréstimo em milhares. Então, você tem lá 100, quer dizer que o valor do empréstimo solicitado foi 100 mil. Long amount term, é o prazo do empréstimo em meses. Credit history, é uma variável que indica se o histórico de crédito ele atende ou não os requisitos, para os requisitos mínimos, digamos assim. Então, ele assume dois valores. Zero, se a pessoa tem um histórico de crédito ruim e não satisfaz requisitos. Um, se tem um histórico de crédito bom. Property area, que não é o tamanho da propriedade, mas sim o tipo, se é um tipo urbano, semi-urbano ou rural. E loan status, que diz se, no final das contas, se o empréstimo foi aprovado ou não. Então, pode ser Y ou N, para sim ou não. A gente precisa dessa variável para poder treinar um modelo que, olhando para as outras variáveis, consiga dizer se o empréstimo vai ser aprovado ou não. Então, a gente já vê logo de cara que tem um monte de coisa, como é que a gente vai começar a pensar em como é que essas variáveis ajudam a gente a entender, a prever se o empréstimo vai ser aprovado ou não. Bom, então, vamos entender um pouquinho mais do problema. imagina que você seja um cientista de dados da Contoso, dessa empresa fictícia, e a Contoso, digamos que ela receba milhares de pedidos de empréstimo todo mês, e esses pedidos têm que ser analisados, uma pessoa lá da área de risco tem que analisar cada um deles e dizer se vai conceder o empréstimo ou não. Leva-se muito tempo para analisar cada um desses pedidos. E o que a gente quer é uma forma de determinar rapidamente quais são os melhores candidatos para você conceder o empréstimo. Então, o analista de empréstimo, que é o nosso especialista de domínio, aquele que entende do problema, ele vem e chega para você e pergunta para você como é que ele faz para treinar um modelo que faça uma pré-seleção dos dados. Basicamente, eu quero selecionar os melhores e aí esse analista de risco vai decidir quais de fato vão receber os empréstimos. Bom, antes da gente começar a trabalhar com esses dados, é importante sempre ter em mente algumas questões éticas relacionadas à ciência de dados. Existem alguns órgãos como Certified Analytics Professional e a divisão estatística, divisão de estatística das Nações Unidas que publicam códigos oficiais e declarações de ética definindo diretrizes do que você pode e não pode fazer quando trabalha com ciência de dados, quando trabalha com dados possivelmente sensíveis. Essas diretrizes tentam estabelecer critérios de ética que é estabelecer padrões para impedir um comportamento prejudicial que prejudica determinadas minorias, etc. Bom, vamos pensar aqui, vou falar para vocês o que são as diretrizes mais comuns que sempre aparecem nesses códigos. Diretriz número um, coletar o mínimo de dados que você precisar e sempre que for disponibilizar esses dados, agregar informação de maneira que não seja possível identificar a essa linha que corresponde a essa pessoa. Então, você tem que, de uma certa forma, garantir a privacidade dos indivíduos. Além disso, identificar e limpar, remover do seu dataset variáveis que são confidenciais ou que não deveriam ser usadas para tomadas decisões. A gente vai ver dois exemplos aqui logo em seguida. E uma terceira diretriz importante é ter sempre um plano B, caso algum erro seja cometido, alguma injustiça. Então, você tem que, por exemplo, ter aquele pedido de empréstimo avaliado manualmente por uma pessoa. Ok, eu falei que a gente ia remover uns campos sensíveis, em particular, a gente vai remover informações sobre o sexo e o estado civil dos indivíduos. Isso deveria ser levado em consideração na decisão de conseguir ou não o empréstimo. A gente vai voltar então nesse ponto quando a gente estiver começando a mexer com a base de dados. Dando só uma descrição rápida do processo de ciência de dados, existem você pode dividir mais ou menos em sete passos. O primeiro seria compreender o domínio com a ajuda de um especialista naquele problema que você está tratando. E o objetivo aqui é realmente entender o problema. O que a gente quer fazer? Quais dados você pode usar? Quais você não pode usar? E a partir disso você vai elaborar um plano. O que tem que conter esse plano? De onde é que a gente vai retirar os dados para treinar o nosso modelo? Qual é o modelo que você vai usar? No nosso caso a gente tem os dados fictícios da nossa contusa data finco e a gente vai usar o modelo de regressão logística. Então isso já está pré-definido. Uma vez que você definir essas coisas a gente já pode partir para criar um notebook e importar bibliotecas que são normalmente utilizadas na manipulação de dados e criação de modelos de ciência de dados. Então bibliotecas que você vai sempre ver são o PY, o Masplotlib e o Pandas. O PY para manipulação de dados numéricos, arreios, matrizes, o Masplotlib para plotar gráficos e Pandas para tratar dados estaduais que são dados em forma de tabela. Algumas células desse notebook aqui já estão preenchidas e outras a gente vai fazer junto com vocês. Essa aqui é muito padrão então já deixei preenchida ela simplesmente importa de bibliotecas e baixa o dataset. Se você não tem um dataset no seu diretório local esse código aqui ele vai baixar nesse endereço e vai ler o dataset usando o Pandas para variável DF que é um nome como que a gente usa para data frame de variável normalmente utilizado quando você está trabalhando com data frame. Então executar esse código aqui algumas formas de executação você clicar aqui no nesse botãozinho de play verde certo? A outra forma é você dar um shift enter que ele também faz também roda uma célula dessas aqui. Ok se você não sabe o que o read CSV faz você pode consultar a documentação usando usando pontos de interrogação e executando essa célula aqui desde que você tenha desde que você tenha a extensão Python instalada no Visual Studio Code tá? Então tem aqui todos os argumentos que você pode colocar a maioria deles é opcional e a descrição aqui a gente não vai ver isso com detalhe mas a descrição do que é cada um desses parâmetros tá? Isso aqui é mais para relembrar que você sempre pode consultar a documentação de uma função usando o ponto de interrogação Ok? Beleza então vamos começar agora que a gente já leu o sinopro 7 vamos começar a exploração de dados vamos vamos olhar como é que como é que está essa tabela aqui é para isso tem duas funções super importantes a primeira que a gente vai ver é a Describe essa função ela vai gerar para a gente estatísticas de variáveis numéricas das colunas contendo dados numéricos então essa é a função que você chama a partir do DataFrame que a gente digita aqui Describe tá? como é uma função abre e fecha parânteses e aí olha só a gente tem cinco variáveis né? cinco variáveis numéricas Applicant Income Co-Applicant Income etc e ele está mostrando várias estatísticas aqui para a gente incluindo Count que são o número de entradas não nulas o número de entradas presentes no dataset para cada uma dessas variáveis então a gente vê que essas duas têm 614 mas já o Long Amount que é o valor do empréstimo tem um número menor de entradas não nulas isso quer dizer que tem alguns dados faltando aqui nessa coluna tem linhas da minha tabela que tem Applicant Income que tem Co-Applicant Income que tem as rendas mas que não tem o valor do empréstimo uma outra variável onde isso acontece também é o prazo do empréstimo então só tem 600 linhas que tem o prazo do empréstimo definido para as outras tem o que a gente chama de NA Not a Number ou Not Available mesma coisa para Credit History dentre os valores que estão presentes ele calcula média desvio padrão valor mínimo valor máximo então quando você olha aqui para App and Income você vê que o mínimo é 150 mas que o máximo é 81 mil essa aqui é a renda do solicitante principal do empréstimo e além disso tem esses percentis aqui dos dados que é como se você ordenasse do menor do maior e aí quando você olha para a posição 25% dá esse valor 50% que é mediana dá esse valor e 75% esse aqui o 25% é chamado de primeiro quartil esse aqui é o segundo quartil esse aqui é o terceiro quartil então olhando para esses dados aqui você a gente já tem alguma noção de que por exemplo tem muitos co-applicants que são a segunda pessoa no empréstimo que não tem renda isso pode ser simplesmente porque não tem uma segunda pessoa no empréstimo e aí eles colocam zero eles podiam colocar zero aqui nesse caso credit history é uma variável interessante que a gente vê que tem o mínimo é zero mais o 25% é um quando a gente estava falando aqui do credit history lá em cima a gente viu que credit history assume dois valores possíveis zero quando o histórico de crédito é ruim e um quando ele é bom então isso são coisas que a gente consegue já depreender a partir só dessa função describe se você quiser consultar a documentação describe você pode usar novamente o ponto de interrogação e ele mostra aqui para você quais são os parâmetros e o que são essas estatísticas retornadas bom se você quiser consultar tem um artigo aqui que descreve um pouco melhor um pouco mais de detalhe o que são essas estatísticas a segunda função que ajuda bastante é a função info também definida por um data frame esse data frame ele mostra cada uma das 13 colunas que a gente tem numeradas de 0 a 12 quantos elementos não nulos quantos valores não nulos tem em cada uma dessas colunas quantos elementos a gente tem quantas entradas quantas linhas a gente tem no total no data frame 614 e o tipo de cada uma dessas colunas então a gente viu que tinham cinco tipos numéricos um deles é inteiro que é o applicant income a renda né e outros quatro tipos são números reais tá são float além disso a gente tem a gente tem outros variáveis de outros tipos aqui em geral quando tem object é uma string né então gender pode ser a gente pode ser nof por exemplo tá então tem essas outras variáveis que são variáveis não numéricas bom por fim tem uma função que ajuda a gente a inspecionar algumas das linhas desse dataset tá que é a função have a função have com o próprio nome diz ela mostra a cabeça ela mostra o topo né as cinco primeiras entradas dessa minha tabela então tem aqui long ID gender e é sempre bom dar uma olhada né pra gente entender um pouco mais sobre esses dados então como eu falei aqui education graduate not graduate que é ensino superior completo ou incompleto né tem aqui o valor do empréstimo esse aqui a primeira linha é um dos casos né onde o valor do empréstimo não tá presente tá aqui o not a number né então se você quiser mostrar ao invés de mostrar cinco primeiras mostrar as dez primeiras você pode colocar um número aqui também tá ok vamos para os valores vamos começar agora a explorar os dados né e em particular vamos começar pelos valores não numéricos tá é a gente a primeira coisa que a gente tem que fazer né é lembrando lá das questões éticas vai ser remover as colunas gender e merit tá pra isso a gente vai usar a função job do data frame né então job você pode especificar as colunas aqui que a gente vai remover pode especificar uma lista de colunas tá e a gente vai remover as colunas gender e merit porque não deveriam ser usadas tá pra definir se a pessoa vai receber o empréstimo ou não então eu vou essa essa função aqui por padrão ela não é in place tá isso quer dizer que ele vai retornar um novo data frame sem aquelas duas colunas então vou salvar vou atribuir a df pra sobrescrever o meu data frame anterior uma outra solução tá vou colocar aqui comentado seria usar o parâmetro in place tá fazer in place igual a true e isso aqui seria equivalente ali na de baixo tá quando você faz in place igual a true ele modifica na própria variável beleza então vamos executar isso aqui agora a gente já não tem mais essas duas essas duas colunas se você quiser salvar esse resultado em um novo arquivo você pode usar essa linha aqui tá então é low prediction training data no gender e marry no GRN beleza continuando agora nossa exploração na verdade começando agora nossa exploração dos dados não médicos tem uma função muito útil pra esse tipo de dado que é a função value counts o que essa função faz é o que o próprio nome diz ela vai contar quantas vezes cada valor aparece pra usar essa função você tem que especificar uma coluna tá então digamos que a gente especifique a coluna self-employed então tem aqui self-employed eu dou aqui value counts tá e ali ele me mostra que é tem 500 valores não 500 500 linhas correspondente a pessoas que não são autônomas e 82 correspondente a autônomas tá a gente pode fazer a mesma coisa com property area lembrando que era um definida definia se era semi-urbano urbano ou rural né e education ok e graduate e not graduate tá então a maior a maior parte aqui das propriedades são semi-urbanas né que seria o subúrbio nos Estados Unidos e é graduate né a maior parte das pessoas aqui também pedindo empréstimo com o sino superior completo então isso aqui já ajuda a gente a entender um pouquinho melhor esses dados vamos passar agora pra como é que a gente faz exploração de valores numéricos né pros valores numéricos como o valor do empréstimo não faz sentido usar o velho campus tá porque ia ter cada um empréstimo que é um valor diferente né e isso aqui ia gerar uma é uma tabela muito difícil de ver o ideal é ver isso aqui com o gráfico e a gente vai usar o histograma pra estudar por exemplo a renda do da pessoa solicitando empréstimo tá existe uma forma de fazer isso aqui que eu não aconselho que é chamando essa função RIST direto a partir da coluna né você seleciona a coluna applicant income e e você é e aí você gera esse plot aqui que é um histograma e a gente tá passando o número de bins né que são números de intervalinhos que ele considera igual a 50 tá o padrão aqui é 10 se você não colocar nada ele vai usar 10 tá é por que que eu não aconselho isso tem uma forma um pouco mais elegante de fazer isso tá que é diretamente a partir do data frame então a gente vai chamar RIST aqui é e aqui é o parâmetro que a gente vai usar pra pegar a coluna applicant income é o parâmetro column tá eu pego aqui column aí a gente coloca applicant income é ele também aqui dessa forma a gente também pode continuar aqui tem que tirar aqui fora das aspas né é a gente também pode especificar o número de bins que são esses intervalos de mesmo tamanho então qual a diferença a diferença é que ele já gera um gráfico aqui pra você que tem o a coluna né o nome da coluna que você usou tá isso aqui ajuda né porque depois você tá olhando pra esse gráfico aqui e aí você sem o nome da coluna não sei o que que é isso é pra quem não viu tem um íconezinho aqui no canto superior esquerdo que expande a imagem e ele abre aqui uma nova ok é uma outra forma de visualizar os gráficos é através de boxplots boxplots é uma visualização muito usada pelos estatísticos e a gente a vantagem dele é que ele mostra pra gente ele mostra de uma maneira diferente os valores extremos que são o que a gente chama de outliers aqui a gente consegue ver alguns outliers né que são esses pontinhos azuis são esses essas barrinhas azuis aqui olha só que interessante a gente tá olhando pra renda a gente vê que a média aqui é um pouco deve ser aqui um pouco abaixo de 5 mil mas a gente tem indivíduos aqui com renda maior do que 30 mil 40 mil tem um aqui até com 80 mil esse tipo de valores extremos eles podem prejudicar o desempenho do nosso modelo então a gente vai ver como tratá-los um pouco mais pra frente tá voltando à história do boxplot que é essa visualização usada pelos estatísticos a gente pode também fazer aqui chamar o boxplot a partir do data frame tá novamente a gente especifica a coluna daquele mesmo jeito que a gente fez antes né é aplicar income que é renda do solicitante e aí a gente tem esse gráfico aqui o que que significa esse gráfico né no eixo de y a gente tem a renda o valor da renda né a gente tem essa linhazinha verde é o que a gente chama de mediana né então 50% dos valores estão abaixo da linha verde 50% dos valores estão acima dessa linha verde aqui essa base aqui né desse retangulozinho azul ela é o o primeiro quartil né que é o 25 percentil e essa essa parte de cima aqui do retângulo é o terceiro quartil que é o 75 percentil tá então a gente vê que 50% dos valores estão concentrados aqui dentro desse retangulozinho azul né mas tem vários valores extremos aqui vários outliers né que são representados por esses circulozinhos aqui tá só pra pra explicar tudo né essas barrinhas pretas aqui são calculadas a partir da mediana e do desses intervalos interquartis aqui intervalo entre os quartis então o que tiver acima ou tiver abaixo desses barrinhas pretas é considerado um outlier então você tem outliers também quando os valores são muito baixos ok a gente pode também gerar boxplot agrupando as entradas da nossa tabela segundo uma outra coluna por exemplo digamos que a gente ache que o nível de escolaridade ele 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 ajuda a separar né esses ajuda a separar um pouco esses outliers né a gente tem uma distribuição aqui que na verdade é uma mistura de pessoas que tem o superior completo com pessoas que não tem o superior completo quando a gente especifica o parâmetro o argumento pai que e coloca uma coluna ele vai pegar e dividir essa tabela em duas quem tem esse superior completo quem não tem e aí ele vai gerar dois boxplots aqui pra gente tá e a gente vê que de fato né os valores aqui em quem tem o superior completo são um pouquinho maiores né do que essa 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 concentração de valores aqui nesse retângulozinho azul além disso tem muito mais outliers aqui desse lado esquerdo né do que do lado direito tá inclusive valores bem maiores né chegando a 80 mil e enquanto o maior valor aqui do lado direito chega a 20 mil então essas são todas análises né que ajudam a gente entender um pouco sobre os dados né em particular a gente viu que o nível de colaridade ele diz um pouco sobre a renda aqui dos aplicantes tá ok é vamos agora fazer um histograma gerar um histograma para long amount que é o valor do empréstimo então como é que a gente faz isso a gente vai chamar aqui o hist a partir do df né passar aqui a coluna long amount e a gente vai ver como é que os como é que os os valores dos empréstimos são distribuídos tá aqui ele só usou 10 bins vamos colocar um número maior de bins para poder ter uma para poder entender melhor o que acontece aqui entre 100 e 200 de bilbo né então a gente vê que tem uma grande concentração aqui nesse intervalo né mas que tem novamente alguns valores extremos tá a gente pode usar também um box plot aí eu copiei a linha ali de cima vou colocar aqui box plot só que eu vou tirar um número de vezes agora ok então aqui aqueles valores extremos que a gente viu aqui em cima estão representados através desses círculos assim como no histograma a gente consegue separar agrupar né as linhas da minha tabela segundo uma outra coluna então posso especificar aqui uma coluna como nível de escolaridade e aí ver se a distribuição dos valores dos empréstimos é muito diferente para graduate e not graduate né então a gente vê que também né e é claro isso aqui está relacionado à renda também mas a gente vê que os valores dos empréstimos para graduate costumam ser um pouco maiores né e tem outliers aqui tem bem mais outliers com valores bem maiores do que a média do que desse aqui tá beleza uma e se a gente quisesse no lugar de separar por nível de escolaridade separar por autônomo se é autônomo ou não o que você acha que a gente vai ver será que os valores dos empréstimos autônomos são maiores do que os não autônomos vamos ver isso aqui né então é exatamente a mesma linha anterior só que eu vou trocar de queixo por self-employed tá e a gente vê aqui que o o topo aqui do nosso retângulo né assim como essa barrinha preta ela está um pouquinho acima dessas duas aqui indicando que tem sim uma concentração de valores um pouco maiores aqui para autônomo do que para não autônomo tá beleza aqui tem um exercício né a gente pode pensar em outras outras coisas que a gente gostaria de analisar né vamos pensar aqui pensa usando long amount gerando um box spot do valor do empréstimo o que mais que a gente poderia olhar vamos voltar lá na nossa eu vou criar uma cliquei aqui no mais para criar uma nova célula a gente olha de novo quais são as colunas presentes nos dados né então a gente tem aqui por exemplo é property area né será que os valores dos empréstimos são maiores para propriedades urbanas semi-urbanas ou rurais então a gente pode usar aqui um box plot tá e passar aqui property area lugar de self-employed então vamos ver aqui o que a gente acha é bom como era de se esperar né a gente tem aqui no caso urbano os valores mais altos tá mas o grosso aqui da distribuição não tem tanta diferença bom é isso aqui com isso aqui a gente terminou de analisar fez uma análise preliminar né dos dados dos dados numéricos né a gente olhou para a renda da pessoa que pede o empréstimo olhamos para o valor do empréstimo e agora a gente vai partir para a análise dos dados categóricos mas peraí o que são dados categóricos é nesse caso a gente está se referindo a dados que ou que não são numéricos como palavras ou dados que se referem a algum tipo de categoria né no caso do credit history por exemplo embora a gente tenha essa coluna tenha valores iguais a 0 ou 1 ela não é exatamente um dado numérico né porque 0 quer dizer que o histórico de crédito é ruim e 1 quer dizer que o histórico de crédito é bom então essa é assim credit history é sim uma variável categórica bom para analisar essas variáveis categóricas a gente usou lá atrás o velho counts certo vamos chamar ele aqui novamente e aí eu tenho que especificar aqui a coluna coluna como é que é a coluna credit history e aí passar aqui value counts ok salvando aqui isso aqui na verdade é uma tabela que eu estou salvando no tempo e estou imprimindo essa tabela tá tá aqui então 475 linhas da minha tabela correspondem a pessoas que tinham um bom histórico de crédito a maioria tinha um bom histórico 89 não tinha não tinham um bom histórico será que essas pessoas que não tinham um bom histórico tiveram necessariamente o empréstimo reprovado qual será a probabilidade de uma pessoa que tem um bom histórico de crédito ter um empréstimo aprovado olha isso aí vai depender do valor do empréstimo não dá pra assim dá pra gente medir essas probabilidades essas médias dentro dos dados mas a gente vai precisar pensar nas outras variáveis também daqui a pouco tá bom aqui eu coloquei já o código pra fazer esse cálculo dessa probabilidade porque ele é um pouco mais complicado do que do que a gente viu antes tá pra fazer esse tipo de análise pra basicamente usar os valores de uma coluna pra calcular alguma coisa indexando através dos valores de outra coluna a gente usa essa função chamada pivot table tá digamos tabela pivot né e aí essa função ela recebe como parâmetro primeiro que valor que você tá tentando agregar tá se a gente tá tentando calcular a probabilidade do empréstimo ser aprovado tá então a gente precisa olhar pro status do empréstimo será que ele foi será que o status do empréstimo é Y ou será que é N é a gente vai querer agrupar é as linhas que correspondem ao mesmo valor de histórico de crédito tá então se o histórico é ruim eu agrupo em um grupo se o histórico é bom eu coloco no outro grupo tá isso aqui vai ser um índice da minha nova tabela o índice vai ser credit history e aí eu tenho que dizer pra ele como é que eu vou agrupar esses valores de long status tá aqui tem um complicador adicional que long status não é uma variável do imédio então eu posso simplesmente chegar e calcular uma média pra long status se ele fosse se ele fosse 0 e 1 né 0 pra reprovado e 1 pra aprovado eu poderia simplesmente fazer é x x.min tá isso aqui funcionaria só que como ele é Y e N primeiro eu preciso chamar essa função map pra mapear Y pra 1 e N pra 0 e aí sim eu vou pegar essa coluna né que agora tem zeros e uns e vou calcular a média tá então essa 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 linhazinha de código isso aqui é só uma linha tá eu posso até é ocultar isso aqui pra ficar um pouco mais visível isso aqui é só uma linha de código e ela faz todas essas coisas a gente tá agrupando pelo credit history tá então tem agora todo mundo que tem um histórico ruim vou olhar pra long steps então x agora contém long steps de todo mundo que tem um histórico ruim tô mapeando Y pra 1 e N pra 0 e depois eu tô calculando a média do long steps então se a gente rodar isso aqui a gente vai ver que quem tem um histórico ruim tem a probabilidade em torno de 8% de tempo empréstimo aprovado quem tem um histórico bom tem a probabilidade de 80% tá bom bom agora o que a gente vai fazer a gente vai encontrar a média da coluna long steps tá então eu quero saber agora de maneira geral né se se os empréstimos foram aprovados ou não tá então uma maneira de fazer isso é usar a função value counts tá vou pegar aqui a coluna long steps certo e aí eu vou é contar aqui quantos quantos foram aprovados 422 e quantos foram reprovados 192 tá e aí se eu quiser calcular se eu quiser calcular agora independente do histórico de crédito a probabilidade do empréstimo ser aprovado eu posso fazer isso aqui né dividir por pelo número total de entradas não nulas que é 422 mais 192 então eu tô pegando essa tabela e dividido por essa constante vai dividir cada uma dessas entradas pela constante então tem aqui é 69% dos empréstimos foram aprovados tá e 31% dos empréstimos foram reprovados esse 69% é basicamente uma mistura né daquelas pessoas que tinham um bom histórico de crédito com as pessoas que não tinham um bom histórico tá beleza então tá aqui a resposta né eu deixei escondida então essas são análises que a gente pode fazer com dados categóricos com dados desculpa com dados numéricos tá voltando atrás com dados categóricos outra coisa que a gente pode fazer é flotar gráficos pra o credit history tá que mostra o número de solicitantes que tinham um bom histórico de crédito e um número que tinha um histórico ruim como é que a gente faz isso? eu vou usar aquela nossa tabela temp1 cadê? essa tabela aqui tá e eu eu salvei ela na variável temp1 isso aqui é um data frame e eu posso simplesmente chamar plot e dizer pra dizer pra eu passar como argumento que tipo de plot que tipo de gráfico eu quero gerar então aqui a linha mais importante é essa daqui tá o que que essa linha tá fazendo? eu tô chamando plot a partir do data frame e tô dizendo que tipo de gráfico eu quero gerar eu quero gerar um gráfico de barras tá ah Muray mas e e essas outras linhas aqui? o que que essas outras linhas estão fazendo? essas outras linhas estão só instanciando uma figura tá essa primeira linha aqui então é essa figura ele tá dizendo aqui que essa figura tem uma linha e duas colunas aí essa aqui vai ser a figura que vai aparecer do lado esquerdo e essa aqui vai ser a figura que vai aparecer do lado direito tá e aí aqui a gente tá especificando o x label que é o é o o rótulo que vai aparecer no eixo x rótulo que vai aparecer no eixo y tá então o mais fácil é mostrar esse gráfico aqui pra vocês né então vai aparecer aqui ó credit history porque a gente colocou isso aqui número de solicitantes a gente viu que tem quatrocentos e poucos né com bom histórico e é em torno de oitenta alguma coisa com histórico muito além disso eu plantei aqui o temp2 o que que é o temp2 o temp2 é essa figura aqui com essa tabela com as probabilidades tá na verdade é perdão é essa tabela aqui com as probabilidades tá então a gente tem aqui em torno de oito por cento pra quem tem um histórico ruim em torno de oitenta por cento pra quem tem um histórico bom então gerar essas tabelas e gerar esses gráficos são ferramentas que ajudam a gente analisar esses dados por que que isso aqui é importante isso aqui é importante porque tá dizendo pra gente que essas variáveis são importantes pra pra eu dizer se o empréstimo vai ser aprovado ou não se essa variável aqui não fosse importante a probabilidade de conseguir um empréstimo deveria ser a mesma tanto pra quem tem um histórico ruim quanto pra quem tem um histórico bom tá bom e se a gente quisesse agora aqui é um exercício né se a gente quisesse alterar a variável credit history pra algo como self-employed eu quero saber se ser autônomo ou não afeta a probabilidade de eu conseguir um empréstimo tá então o que a gente vai fazer é basicamente gerar esse gráfico aqui novamente tá na verdade digamos que a gente queira gerar esses dois gráficos novamente só que agora pra self-employed então eu preciso gerar agora uma nova tabela tempo 1 e uma nova tabela tempo 2 eu vou copiar aqui o código aqui de cima pra poupar um pouquinho de tempo mas o tempo 1 ele é basicamente velho cálice basicamente chamar velho cálice tá então eu vou copiar aqui é só que agora no lugar de credit history eu vou usar o status dele como self-employed né se ele é autônomo ou não e aí eu vou fazer a mesma coisa agora com o tempo 2 onde é que a gente tem tempo 2 tá aqui tá tempo 2 agora eu vou trocar credit history por self-employed tá beleza e aí a gente pode copiar esse esse mesmo esse mesmo código aqui pra gerar o gráfico tá lembrando de trocar onde tem credit history por self-employed né que diz se ele é autônomo ou não ok ok em todos os lugares então a gente vê aqui que a gente já tinha visto isso né que tem muito mais pessoas que não são autônomas no dataset e a outra coisa importante que a gente vê aqui é que a princípio isso não faz diferença em conseguir um empréstimo ou não ok beleza isso aqui é basicamente a resposta tá bom eu vou pular aqui stacked charts em função do tempo tá mas eu vou mostrar aqui que basicamente vocês conseguem gerar gráficos desse tipo aqui é onde você coloca não só uma barra em cada uma coisa né mas em cada uma dessas valores de x mas você pode colocar várias barras tá uma em cima da outra ok é manipulação de dados e vamos agora falar um pouco de é como preparar os nossos dados antes de utilizar é o modelo de antes de treinar o modelo de aprendizado de máquina o problema dos nossos dados o problema principal é que a gente tem muitos dados ausentes tá é tem muitos tem muitas linhas onde eu tenho uma variável que não tem nenhum valor ali naquela naquela coluna naquela posição e é a gente vai ver é como listar é uma outra forma na verdade de listar o número de valores ausentes em cada uma das colunas pra isso a gente vai usar a função apply tá a função apply ela essencialmente aplica uma função ao longo de um dos eixos de um dos eixos do data frame tá então você pode aplicar uma função linha por linha com apply e aí você tem que especificar axis igual a 1 ou você pode aplicar uma função a cada uma das colunas especificando como um dos parâmetros aqui ó é axis igual a 0 o padrão é ele aplicar coluna por coluna tá isso é uma característica do panas ele entende que o padrão é coluna é aplicar alguma coisa a coluna se você quiser consultar a documentação completa você pode usar o sinal de interrogação beleza o que que essa linha aqui faz essa linha aqui é muito útil porque eu tô aplicando tô usando apply né pra aplicar esta função anônima tá isso aqui é uma função lambda a gente pode colocar ela direto aqui né quando tá chamando a função se você quiser você poderia definir uma função com def nome da função e aí colocar só o nome da função nessa posição aqui tá então a gente tá aplicando essa função a cada coluna então x aqui vai ser uma coluna ele vai ele vai chamar esse is null pra dizer pra cada elemento da coluna se ele é nulo ou não se ele é nulo retorna true se ele não é nulo retorna false e aí ele soma o número de tools ou seja ele soma o número de elementos nulos o número de entradas nulas dentro daquela coluna então tá aqui a gente tem 15 entradas nulas para dependents 32 para self-employed e a gente vai ter que resolver isso aqui tá porque você não consegue treinar o modelo usando todos esses dados aqui tem uma pergunta aqui deixa eu ver aqui pergunta do do João Paulo certo esse conteúdo aqui ele não é baseado em um daqueles learning paths tá mas ele tem um tem um tem um tem um repositório GitHub contendo esse notebook e os dados que a gente vai utilizar beleza João Paulo bom se tiver mais alguma dúvida fica à vontade para colocar aí e se você quiser também acompanhar fica à vontade vai ser ótimo bom então com isso aqui a gente tem um número de entradas não mudas em cada uma das colunas da nossa tabela vamos ver aqui então o que a gente vai fazer agora é preencher os valores nulos em cada uma em algumas dessas algumas dessas colunas aqui uma das colunas mais preocupantes é a coluna low amount que é o valor do empréstimo mas aí a dúvida que a gente que a gente fica aqui é a seguinte como é que eu faço para preencher o valor do empréstimo que não está presente uma possibilidade seria e essa é a solução mais simples do mundo seria simplesmente usar a média tem uma coluna numérica lá tem alguns valores ausentes não sei o que eu faço como é que eu preencho vamos tentar usar a média e aí para isso a gente vai ter que calcular a média digamos aqui média você pode chamar essa vamos fazer o seguinte eu vou primeiro criar uma cópia desse nosso data frame porque eu vou preencher com a média mas dá para imaginar porque essa não é uma solução muito boa e aí eu vou mostrar para vocês uma solução um pouco melhor para criar uma cópia do data frame você pode usar a função copy então tudo que a gente mexer aqui nesse df copy não vai afetar aquilo que está no df bom, beleza e aí e aí a gente vai calcular agora a média vou calcular a média usando o nosso df copy até esse momento os dois são iguais então poderia ter usado df também e agora eu vou usar a função fill n a para poder preencher as entradas que tem n a n a é not available or not a number então a gente vai aqui pegar essa coluna aqui do df a coluna long amount eu vou chamar essa função fill n a e não está autocompletando porque ele ainda não sabe quem é df copy mas fill n a e aí você tem que passar para ela qual é o valor que você vai usar para preencher eu vou fazer o seguinte eu vou executar essa célula aqui primeiro para a gente poder usar o autocompletar aqui e ver quais são os parâmetros do fill n a então aqui de novo df copy vou passar aqui o especificar a coluna que eu quero e agora vamos tentar para isso agora eu abri o parênteses e aí ele mostrou aqui a documentação online o parâmetro principal que eu tenho que passar é esse value esse valor que eu quero usar para preencher então eu vou usar a média aqui e eu vou dizer para ele para preencher em place então ele vai alterar diretamente esse df copy e aí depois que a gente faz isso eu posso verificar se se a gente resolver o problema para essa coluna então estou executando aquela mesma aquele mesmo apply que a gente viu aqui em cima tá simplesmente para ver se long amount não tem mais nenhuma entrada nula e de fato é isso que a gente vê tá e bom só por curiosidade qual o valor da média que a gente preencheu a média do empréstimo 146.41 e como os valores estão em milhares seria 146.412 seja lá qual for a moeda que está sendo considerada tá beleza bom qual o problema de preencher com a média tem dois problemas principais primeiro a média é muito sensível a outliers isso quer dizer que aqueles valores extremos que a gente viu lá para low amount eles vão jogar a média lá para cima fazendo com que ela não seja muito representativa de fato a gente viu lá os valores extremos e nesse caso usar a mediana pode ser um pouco melhor usar a mediana no lugar da média o que é a mediana a mediana é aquele ponto é aquele valor tal que 50% dos valores são abaixo dele e 50% dos valores são acima dele isso a mediana é um pouco mais robusta a outliers qual o segundo problema o segundo problema é o seguinte a gente está preenchendo o mesmo valor do empréstimo independente de qual a escolaridade do indivíduo qual se ele é autônomo ou não e a gente já viu que essas características estão correlacionadas ao valor do empréstimo certo a gente viu que quem tem um superior completo em geral pede um empréstimo maior a gente viu quem é autônomo em geral pede um empréstimo maior então o ideal seria que a gente calcular se uma média para cada um desses grupos eu vou montar quatro grupos segundo escolaridade e ser ou não autônomo calcular a média de cada um desses grupos e aí eu vou preencher os meus dados ausentes os valores dos empréstimos que estão ausentes baseado em qual grupo aquele indivíduo pertence tudo bem? bom beleza essa é a parte mais complicada aqui do nosso workshop de hoje então vamos lá só isso aqui a gente já viu antes só mostrando de novo os block spots que a gente já tinha feito antes a gente viu que o valor do empréstimo para graduate era maior o valor do empréstimo para autônomo era maior bom agora a gente pode fazer o seguinte vamos usar aqui a gente quer usar a informação de self-employed e education para poder para poder calcular para poder definir esses grupos no entanto se a gente voltar aqui em cima você vai ver que a coluna self-employed tem alguns valores ausentes 32 valores ausentes então a gente tem que resolver esse problema primeiro antes de calcular a média a coluna education a gente não precisa se preocupar que não tem nenhum valor ausente como é que a gente vai preencher o self-employed vamos dar uma olhada de novo no value count então tem aqui self-employed value count beleza a maior parte das pessoas não são autônomos então o que seria a maior parte seria 85,9 quase 86% eu peguei 500 e dividi por 582 bom isso quer dizer que a gente pode chutar se você tivesse que chutar esses valores ausentes a gente poderia chutar que eles não são autônomos e você vai acertar na maior parte das vezes então agora a gente vai preencher essa coluna self-employed com os valores ausentes de self-employed com no então vou lá no DF que é o nosso data frame original pegar aqui a coluna self-employed vou botar aqui chamar a função fill NA que é para preencher o NA e aí vou colocar aqui o valor no e vou dizer para ele fazer in place então agora se a gente usar o info ou usar aquela nossa o apply para ver quantos valores não nudos tem a gente vai ver que onde é que está self-employed tem 614 valores não nudos então a gente já resolveu agora a gente tem education self-employed tão completinha essas colunas tão completas a próxima etapa vai ser criar uma tabela pivot que vai fornecer não a média mas os valores da mediana para cada um dos quatro grupos baseados em self-employed e education esse pivot table aqui é um pouquinho mais complicado do que o anterior porque a gente tem além do index a gente tem colunas vai ter duas colunas então nas linhas a gente vai ter autônomo ou não autônomo e nas colunas a gente vai ter graduate superior completo ou abaixo de superior completo beleza então essa é a tabela que a gente vai fazer a gente vai agrupar por essas duas características aqui vai olhar para low amount e ao invés de calcular min ao invés de calcular a média a gente vai calcular a mediana aqui a gente não precisou fazer aquele mapeamento de valores de n para 0 e de y para 1 porque long amount é uma variável numérica então a gente está simplesmente calculando a mediana desses números beleza vamos olhar aqui para essa tabela como era de se esperar graduate tem que é essa coluna aqui tem valores maiores do que a coluna da direita e essa linha que é autônoma tem valores maiores do que a linha de cima beleza agora eu defini aqui uma função gera valor falso que recebe uma linha da minha tabela uma linha x e ela vai olhar aqui para self-employed e para education o que ela vai fazer ela vai usar o self-employed como índice da linha dessa minha tabela aqui de cima a tabela que a gente chamou de table então ele vai olhar para self-employed para dizer se eu estou na linha no ou na linha yes e ele vai usar education para dizer em que coluna eu estou coluna graduate ou not graduate então dado uma linha aqui ele me gera um valor falso um valor que eu vou usar para preencher long amount quando esse valor não tinha minha presente então para substituir os valores ausentes novamente eu vou usar fill in a e agora ao invés de colocar aqui uma constante uma única constante eu vou colocar uma coluna inteira o que ele faz então com essa o que é essa coluna aqui essa coluna eu obtive usando aplicando usando o apply sobre sobre cada uma das linhas sobre cada uma das linhas da minha tabela lembrando que x igual a 1 é linha quando se trata de pandas então eu estou chamando para cada uma das linhas gera um valor falso ou seja ele retorna aqui um valor correspondente a essa tabela um desses quatro valores aqui e aí agora eu tenho a minha coluna original long amount e essa coluna que eu gerei com os valores falsos o que ele vai fazer cada vez que tem um valor ausente eu vou olhar para a coluna que eu gerei e vou substituir por aquele valor se você não não tem certeza que eu consigo entender totalmente isso aqui você pode depois voltar no conteúdo que a gente vai gravar ou perguntar aqui no final a gente está chegando já ao final aqui do do neutro tudo bem bom aqui um outro problema que eu falei para vocês é o seguinte valores extremos podem prejudicar o desempenho de um modelo de aprendizado de macro uma maneira de resolver de fazer com que os valores com que o modelo não sofra tanto com esse efeito dos valores extremos é fazer uma transformação dos dados em particular uma transformação log log vem sim do logaritmo que a gente aprende lá no ensino médio e essa transformação é muito simples de se fazer você pega aqui você pega aqui a coluna que você quer a long amount que era uma das colunas que tinha valores extremos você chama a função log o log natural do do pai e aí eu salvo o resultado em uma outra coluna long amount underscore log e aí olha só que legal quando a gente blota isso aqui a gente vê essa distribuição aqui que não tem tantos valores extremos do lado direito tem alguns valores aqui um pouco menores do que a média a média parece que está aqui em torno de 4,5 5 mas não tem valores muito menores ou muito maiores do que a média beleza não ter valores extremos é uma coisa boa então essa transformação ajuda a gente a ter um modelo melhor a gente pode fazer uma transformação semelhante com income a gente viu que a renda também varia muito antes disso você pode também juntar a renda do 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 solicitante principal com aquele isso aquele cotidular do empréstimo uma pessoa que está solicitando o empréstimo junto e preencher uma renda lá tá no final das contas pode ser que o que importe seja o total em campo a renda total essa renda total também não é bem distribuída né e a gente pode usar a transformação log e criar essa nova coluna total em campo log tá aqui na verdade eu queria botar esse torno em campo log e a gente vê que ainda sim tem uns valores um pouco maiores né do que a média mas a média aqui é o que 8,5 e o maior valor que a gente tem é 11,5 né bem mais razoável do que nos dados originais que a gente estava usando beleza com isso a gente viu como preencher alguns dados faltantes tá ainda tem algumas colunas que a gente não preencheu a gente pode inclusive ver essas colunas aqui algumas colunas que ainda tem dados faltantes que colunas são essas tá tem a coluna falta falta a gente rodar aqui o long amount foi isso porque aqui o long amount ainda está com algumas entradas nulas né será que é acho que faltou rodar essa linha aqui essas duas linhas né agora a gente pode usar o dflipo de novo para verificar beleza para encher aqui tá então o que ficou faltando agora vou rodar aqui de novo para a gente ver ficou faltando dependents números dependentes prazo e credit history e assim eu acabei rodando o long amount log antes de a gente preencher os dados faltantes então deixa eu rodar ele aqui de novo tá mas a princípio se você rodar o código de cima para baixo né sem esquecer nada isso aqui não esse problema não vai acontecer beleza vamos ver de novo aqui quem é que está faltando agora prazo credit history e dependents então essas três linhas aqui elas estão justamente preenchendo aqui o que está faltando a gente está chamando fill and name e eu estou preenchendo com a moda o que é a moda a moda é o valor mais comum então se o valor mais comum a gente pode até verificar qual o valor mais comum para o número de dependentes né vamos ver aqui o valor mais comum para o número de dependentes é zero então ele vai preencher com zero quando está faltando ele vai preencher aqui o valor mais comum para o prazo o valor mais comum para o credit history beleza e agora faltou executar de novo essa linha né de novo eu estou usando shift enter para executar e agora está tudo preenchido a gente já pode usar esses dados para treinar o nosso modelo tá uma coisa que eu não disse é o seguinte ao invés de preencher os dados faltantes a gente poderia simplesmente jogar fora essas linhas tá nesse exemplo aqui nesse conjunto de dados não seria muito problemático porque eu acho que a gente ainda teria quase umas 500 linhas depois de fazer essa limpeza mas em alguns casos você fica com 10% de dados 20% de dados sempre tem alguma coluna faltando então é nesses casos preencher preencher os valores ausentes faz muito sentido tá bom esse código aqui tá ele ele é um código padrão por isso eu deixei ele aqui pronto ele importa o logistic regression né a classe logistic regression de dentro aqui do 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 scikit-learn que é essa biblioteca que contém vários modelos de aprendizado de máquina e ele importa também o módulo metrics tá que são para calcular métricas de qualidade né de apurácia também aqui do scikit-learn o que que essa função faz essa função ela vai receber um modelo gené ela não sabe que o modelo é esse pode ser no nosso caso vai ser uma revisão logística mas tem um exemplo aqui que vocês podem tentar fazer depois contendo o random forest tá é que é um outro é um outro modelo de classificação ele vai receber um um data frame tá e ele vai receber uma lista dizendo quais são os preditores quais são as colunas que eu quero usar no meu modelo e uma string dizendo qual é a coluna que é a variável de resposta é a variável que eu tô interessado em prever que no nosso caso é o long status beleza e aí a gente vai o que que essa função faz ela pega né o digamos assim as nossas features pega a resposta a variável resposta que eu tô querendo prever e ele faz o fit do modelo tá ele calcula também as predições baseadas aqui no nessas nossas features tá pra aqueles dados e aí ele calcula a curaça usando o módulo matrix calcula o accuracy score o que que eu preciso pra calcular a curaça eu preciso dizer quais são as predições e quais são os valores reais tá que estão aqui calcula a curaça entre a curaça do treino e retorna pra gente o modelo tá aqui aconteceu um aqui aconteceu um problema aqui inesperado que mas é é porque eu não tô usando o ambiente certo o ambiente onde tá instalado aqui o 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 rapidamente quer ver é abrindo aqui o console tem duas formas de resolver isso aqui né uma das formas é eu colocar o ambiente certo que seria esse ambiente aqui é DS tudo bem é esse é o ambiente onde eu instalei já todas as bibliotecas tá então agora que eu tô com esse ambiente certo é eu posso eu poderia executar esse notebook aqui de novo é de cima pra baixo e é e e e e aí ele encontraria a biblioteca saque que eu vou fazer o seguinte deixa eu explicar aqui o restante do código e aí é eu vou eu vou rodar ele de novo agora com o ambiente certo e enquanto eu tiver alguma dúvida tá é pergunta aqui do João Paulo é o que seria a curácia nesse contexto a curácia quando você tem um problema de classificação binária ela mede quantas vezes você acertou quantas vezes você disse que aquilo que era é empréstimo reprovado né era de fato empréstimo reprovado quantas vezes aquilo que empréstimo aprovado era empréstimo aprovado tá então você pode pensar nesse predictions aqui como sendo uma coluna né de zeros pra reprovado empréstimo reprovado e um pra empréstimo aprovado e esse data outcome como sendo aquela nossa coluna long stairs tá e ele vai comparar linha a linha e vai ver qual a fração das linhas que é igual tudo bem beleza obrigado pela pergunta é e aí agora que a gente tem essa função aqui é padrão como eu falei pode ser pra qualquer modelo tá e agora pra gente construir o nosso modelo de regressão logística a gente vai precisar chamar a nossa função long model tá eu vou começar de baixo pra de baixo pra cima então o que que a gente precisa passar pra long model preciso passar um modelo tá que vai ser aquilo que a gente vai preencher aqui como é que eu vou distanciar o modelo ah vai ser um logistic regression e aí basta copiar aqui o nome daqui tá que isso aqui vai funcionar tranquilamente tá beleza então isso aqui é a nossa variável model tá o que que vai ser qual o próximo parâmetro o nosso próximo parâmetro são os dados os nossos dados estão no data frame tá que a gente chamou de bf e o que mais que a gente precisa passar o as variáveis de predição são os predictors tá é aqui digamos que a gente 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 então eu vou passar vou criar aqui uma lista contendo as variáveis que eu quero usar no caso só o credit history tá é credit na verdade credit history tá com underscore beleza e aí esse aqui vai ser os nossos preditores né se você quiser chamar aqui de predictors pra ficar igual lá da função a gente pode fazer isso também finalmente qual é a variável de saída qual a variável de resposta em que a gente está interessado a variável de resposta é o é a variável long status certo então eu coloco aqui e aqui eu não preciso de lista porque é uma única variável tá long status e aí eu coloco aqui e aí a gente vai ver o desempenho do modelo tá a única coisa que eu vou precisar fazer eu vou precisar salvar aqui tá eu acho que a maneira mais fácil aqui é é salvar esse notebook aqui file save eu vou fechar ele e eu vou abri-lo novamente pra gente poder executar ele de cima a baixo tá então às vezes aparece uma mensagem aqui perguntando se você confia ou não nesse notebook é imagino que agora né ele esteja com o ambiente certo ele tenha conectado aqui a gente não vai ter problema vamos mandar rodar aqui tudo que tá daqui pra baixo tá então ele tá executando eu cliquei aqui nesse ele tá executando aqui tudo que a gente já tinha feito tá então se não houver nenhum erro ele vai até o final ali e vamos ver aqui será que ele já chegou nessa linha ele já já chegou nessa linha por alguma razão aqui não tá instalado o que eu vou fazer é o seguinte deixa eu abrir aqui o terminal e a gente consegue instalar ele ele diretamente tá é onde é que tá o terminal aqui bom enquanto isso eu acho que eu posso abrir pra pergunta pra gente não passar muito da hora também tá é aqui tá o terminal perfeito aí eu posso dar aqui um é pit install no sklearn sklearn kit tem que verificar exatamente o nome da biblioteca é aqui essa vamos ver se isso vai funcionar é site run é gente eu tô com algum problema aqui é não sei se foi alguma atualização ah Caio perguntou aqui se dá pra imprimir uma matriz de confusão certo a gente pode alterar aqui essa função o problema é que eu tô não tô conseguindo executar ela aqui é eu vou fazer o seguinte eu tenho eu tenho esse código aqui no no colab e no colab ele já tá instalado o site do plano já tá instalado tá então eu vou compartilhar a tela do colab e a gente é eu vou passar aqui eu vou copiar aqui o o repositório logo pra o o João Paulo e aí eu vou compartilhar aqui a nossa tela é a tela do meu colab e mostrar pra vocês é como alterar o código pra mostrar uma matriz de confusão tá então vamos fazer isso aqui só um segundo compartilhar a nova tela compartilhar só um segundo enquanto eu acho a tela aqui que tá é seria seria esse daqui ah já sei o que eu vou fazer peço desculpas aqui que eu tô com é número relativamente grande janelas abertas é é é isso que eu ia dizer eu acho que você tá colocando janelas abertas é você tá conseguindo ver minha tela agora? sim se você puder aumentar um pouquinho vou aumentar aqui ok então esse aqui é aquele nosso mesmo script, né vou executando ele de cima a baixo ele mostra aqui a ajuda do lado direito eu poderia ter cuidado pra mandar ele executar aqui mas é só pra garantir que a gente vai parar no ponto certo beleza é ah tá isso aqui é outra isso aqui não é ok então isso aqui ele mostra o a a curácia, né e aqui tá o nosso modelo se a gente quiser fazer uma previsão é uma linha específica a gente poderia fazer o seguinte, né vou criar aqui uma nova é criar aqui uma nova célula e a gente pode pegar aqui model chamar aqui predict certo passar aqui uma linha do nosso data frame por exemplo, usando usando iloc iloc eu digo pra ele assim passa a linha de índice zero tá é deixa eu ver ah sim pro mulher ele tem a gente a gente só é a gente só não pode passar todas as é a gente não pode passar todas as as colunas tá deixa eu ver aqui o que que a gente como é que era o nosso df o nosso df era assim e é o que tá acontecendo aí eu vou fazer vamos ver se o df iloc é exatamente o que a gente quer df iloc z eu vou fazer o seguinte eu vou tirar essa esse long id porque ele tá tentando transformar isso aqui em fault tá então vamos fazer o seguinte eu vou transformar isso aqui eu vou transformar isso aqui remover essa coluna aqui vou colocar da coluna um pra frente vamos ver se ele ele tá com algum problema pra transformar deixa eu ver aqui se a gente tinha executado alguma coisa que não deveria ele tá com algum problema aqui pra converter essas é isso aqui pra de string pra float mas é bom isso aqui talvez tenha a ver com o fato de ele tá usando só essa essa variável de predição aqui que seria só o credit history tá vamos tentar passar aqui mais algumas algumas variáveis pra ele né é o agora sim o problema é justamente esse gente o problema é que um modelo de regressão ele só aceita variáveis numérico um modelo de regressão logística ele só aceita variáveis numéricas então esse a gente não pode usar essa variável graduate do jeito que ela tá aqui a gente teria que converter primeiro pra zeros e uns por exemplo né é pra poder usar então quando eu chamo quando eu chamo predict aqui a primeira coisa que ele vai tentar fazer é isso ele vai tentar converter tudo pra variável numérica então o que eu tenho que fazer aqui é passar pra ele só é variáveis numéricas então passa aqui por exemplo o que que ele tá usando o que ele tá usando credit history como ele só tá usando credit history seria a única coisa que eu preciso passar pra ele vamos ver aqui se é o que que ele disse agora ah tá ele não gosta de quando se chama ilot vamos fazer assim ó pegar credit history e aí eu vou passar a primeira linha agora é a gente quer passar várias linhas aqui acho que isso aqui deve funcionar nessa vez tá apesar das mensagens aqui de warning é na verdade isso aqui é uma mensagem de erro né deixa eu tentar fazer uma última coisa aqui já que ele é esse modelo aqui não tá ajudando a gente vamos fazer aqui é df vamos pegar aqui os primeiros elementos tá então aqui a gente tem é como a gente só tá usando credit history ele vai retornar sempre a mesma previsão é pra quem tem credit history 1 e pra quem tem credit history 0 vamos fazer o seguinte deixa eu passar essa coluna é vou passar duas colunas aqui pra ele e embora eu saiba que uma delas ele não vai usar tá vou passar aqui por exemplo tem que passar uma coluna numérica é é eu acho que eu tô entendendo o que tá acontecendo vamos voltar aqui no nosso modelo no treinamento no treinamento ele a gente tá passando pra ele só a coluna que a gente tá usando esse é o grande problema aqui então não dá pra eu passar mais uma coluna certo eu não consigo passar vários preditores pra ele que nem nesse caso aqui vamos ver vamos ver aqui se eu passar apenas essa coluna aqui se ele vai agora sim bom foi então ele tá prevendo aqui né y e n pra cada um desses indivíduos vamos olhar pra os dez primeiros vou imprimir os dez primeiros ou os cinco primeiros e aí a gente consegue associar a previsão dele com o credit history tá beleza então olha só que interessante deixa eu botar um pouquinho mais do que cinco porque esse cinco tem histórico positivo ok é aqui então eu tenho aqui os indivíduos zero todos os indivíduos com exceção do indivíduo sete tem um bom histórico de crédito observa que essa é a única variável que a gente usou pra treinar o nosso modelo isso quer dizer que se o modelo tivesse que prever a partir de ter um bom histórico de crédito ele vai dizer olha o empréstimo vai ser concedido caso contrário caso o indivíduo tenha um histórico de crédito ruim o empréstimo não vai ser concedido tá como é que a gente faz pra melhorar esse modelo uma possibilidade seria usar o valor do empréstimo tá então a gente vai modificar aqui o o código anterior pra usar o valor do empréstimo né longo a mão se não me engano é isso aqui isso tá agora é é vou imprimir aqui os dez primeiros indivíduos tá e eu vou passar pra ele não só o credit history quanto o low amount também tá eu posso simplesmente escrever predictors aqui que vai funcionar é não é predictors né é predictor bar então tá aqui aqui a gente tem deixa eu ver não mudou muita coisa não né porque continua o indivíduo sete sem ter o empréstimo concedido tá deixa eu ver se eu imprimir se eu colocar os vinte primeiros se tem alguma coisa mais interessante acontecendo tá eu vou imprimir só as colunas que tem o as variáveis de predição então a gente tem aqui o indivíduo é indivíduo dezessete tá que não conseguiu e o indivíduo sete que não conseguiu uma coisa que dá pra gente perceber aqui é que o histórico de crédito ele parece muito mais importante do que o valor do empréstimo né é talvez uma forma de é uma forma da gente brincar um pouco mais com esse modelo seria modificar alguns desses valores pegar e colocar o empréstimo o valor do empréstimo muito muito alto e ver se se mesmo com um bom histórico de crédito esse indivíduo não conseguiria um empréstimo tá uma coisa que eu final pra chamar a atenção aqui de vocês é o seguinte é esse quando a gente só tinha o credit history tá a curaça foi 80,945 e quando a gente colocou o long amount tá ele continuou a curaça no treino continuou a mesma coisa o que isso quer dizer é isso quer dizer que pra esse conjunto de dados que a gente tá usando aqui né o credit history sozinho ele é tão bom quanto credit history e long amount juntos né o long amount ele não tá adicionando muita informação pra o nosso modelo e se a gente tivesse só o valor do empréstimo ah se a gente tivesse só o valor do empréstimo seria 68,73% tá é pergunta aqui do Caio a respeito da matriz de confusão a gente consegue acho que a gente consegue gerar assim a partir do site mas uma outra possibilidade seria a gente construir uma tabela com essas duas a partir dessas duas colunas né eu posso até fazer isso aqui é vamos fazer isso aqui é criar uma tabela usar aqui pb data frame e aí eu vou ter uma coluna como é que é o data frame from date né from date e aí eu passo aqui para ele mencionar onde a primeira são as predictions a segunda são os os valores reais né valores reais aqui tá e aí eu vou usar aquela ideia do é aquela ideia do pivot table para poder construir uma nova tabela a partir dessa daqui certo como é que a gente faria isso a gente faria é pegaria esse data frame a gente chamaria de pivot table certo é e aí a gente poderia olhar é possível ter um jeito mais fácil de fazer isso aqui tá talvez uma maneira mais fácil seria agrupar isso aqui usando predictions e action tá vamos tentar fazer usando o pivot table então vou colocar aqui um valor sempre igual a 1 vamos ver se vai deixar eu fazer isso aqui é ah isso aqui na verdade é opcional então vamos dizer que o index seja essa coluna predictions aqui na verdade ficou faltando dizer que isso aqui é uma string então o index seria predictions e a coluna as colunas seriam action vamos ver se ele imprime aqui a nossa matriz de confusão qual o problema aqui do numerate to aggregate tem um jeito mais simples de a gente fazer isso aqui a gente pode transformar isso aqui vamos transformar isso aqui num num pie tá velhos tá e aí a gente pode simplesmente contar quantas colunas quantas colunas tem o mais fácil é consultar aqui a documentação né do data frame e fazer talvez aqui do site learn e consultar confusion matrix certamente a forma mais fácil da gente fazer tá aqui dentro do próprio matrix e a gente só precisa passar y2 e y prep porque a gente devia ter feito desde o início então vamos pegar aqui no matriz de confusão e bota aqui matrix ponto confusion matrix e a gente passa o valor real aqui à esquerda as predições e aí é vamos imprimir aqui o little confusion matrix tem aqui um print que a gente pode reutilizar é tá ela ficou aqui um pouco isso aqui dá pra ver o problema da gente usar só o long amount tá basicamente o que ele tá fazendo ele tá é o que ele tá fazendo ele tá colocando todo mundo como como y vamos tentar interpretar aqui esse esse confusion matrix tá o que que são a gente olha a documentação pra ver o que que são as colunas e o que que são as linhas nas colunas a gente tem aqui é tá aí ij o i é a linha que diz o que foi observations don't be in group i então são os valores reais estão na linha né e os valores previstos estão na coluna então ele tá prevendo aqui todo mundo como sendo dessa coluna vamos tentar trocar aqui por credit history e ver se fica um pouco diferente aqui fica um pouco bem melhor né quando a gente usou só o long amount ele previu que todo mundo conseguiria aqui ele disse que é desses que é lembrando aqui que o zero é que a linha corresponde ao valor real né então aqui essa linha corresponde a quem não conseguiu empréstimo e aqui é quem conseguiu empréstimo desses que não conseguiu que não conseguiu empréstimo ele disse que 82 não conseguiriam e que 110 conseguiriam então ele tá errando aqui é em 110 casos e dentre os que conseguiram empréstimo ele disse que 7 não conseguiriam e que 415 conseguiriam então ele basicamente errou aqui em 117 casos tá é claro claro João Paulo é devia é ela é uma matriz que é basicamente conta é o número de o número de ocorrências da de previsão sim e não com o número de de valor é de das respostas sim e não então você pode pensar que é desse são cento e quantas pessoas aqui não conseguiu empréstimo a gente tem é 192 pessoas que não conseguiram empréstimo tá e aí o que a matriz de confusão faz é dizer dessas pessoas que não conseguiram o que que o modelo previu o modelo previu que 82 não conseguiriam e que 110 conseguiriam das 422 pessoas que conseguiram empréstimo o modelo previu que 7 não conseguiriam e que 415 conseguiriam então como é que a gente faz para calcular a acurácia a partir desta tabelinha aqui a gente faz assim a gente pega quantos ele acertou ele acertou esses 82 casos 415 casos de um total de quantos casos se não me engano são 614 casos né o nosso 80 90.94% Caio tá complementando aqui a resposta é ele basicamente nos dá uma interpretação né do modelo quando a gente coloca aqui é aquele modelo que não tinha dado certo que era modelo que era baseado apenas no longo amante o valor do empréstimo tá nesse modelo aqui a matriz de confusão mostra um problema muito importante que é o seguinte de todas as pessoas que não conseguiram empréstimo ele disse que 192 pessoas conseguiriam de todas as pessoas que conseguiram empréstimo ele disse também que as 422 pessoas conseguiriam então esse modelo ele tá retornando sempre Y né tá retornando sempre o empréstimo aprovado e aí a matriz de confusão revela um problema que a gente não conseguiria ver olhando simplesmente para a curácia tudo bem? então como o Caio falou a diagonal seriam os valores corretos né as previsões corretas e o que tá fora da diagonal seriam as previsões incorretas bom é então só pra gente fechar aqui o que a gente viu hoje né a gente viu que por exemplo adicionar a variável a variável long amount não melhorou o modelo que a gente tinha só usando credit history tá o que mais que a gente viu de maneira geral né o modelo mais complexo não necessariamente vai dar melhores resultados é outra coisa que a gente viu é que é é muito importante esse trabalho esse esse tratamento dos dados antes de você utilizar o modelo tá a gente não chegou a fazer aqui o caso que a gente simplesmente jogava fora as linhas com dados faltantes né mas se você jogar fora muitas linhas o modelo que você tem no final pode dar pode dar resultados ruins é claro que se você preencher os dados faltantes de uma maneira que não faça muito sentido o modelo também não tem como funcionar no final né mas em geral quando você ou conversa com especialistas de domínio ou quando você faz que mostram que a gente consegue preencher o long amount baseado em outras características se a gente consegue preencher aquela variável que indicava se era autônomo ou não olhando para a distribuição dos dados fazendo esse processo de maneira sensata você em geral vai ter um modelo bom no final tá eu agradeço a sua participação João Paulo beleza obrigado pelo feedback e eu vou passar a palavra para o Caio tá olá olá nossa legal eu acho bem legal essas ferramentas acho que pelo que eu estou entendendo ajuda muito na quantidade de dados como é um conjunto de dados pequeno talvez esteja mais simples a gente ver mas quando aumenta a quantidade de dados vai ficando mais complexo de analisar tudo isso em escala foi bem legal será o João tá digitando não sei se ele vai comentar mais alguma coisa sim são ferramentas bem modernas é verdade e se você depois tiver a possibilidade de olhar esse notebook ele tem ainda um modelo ainda mais sofisticado que é o modelo chamado de Manon Force que dá os melhores resultados para muitos problemas de classificação inclusive quando os dados são desbalanceados e aí tem um basicamente explicando como é que faz para você usar você pode consultar a documentação também a verdade é que muitas dessas bibliotecas são quase impossíveis de você usar sem consultar a documentação então o tempo todo usando o ponto de interrogação fazendo a busca lá no no site do Scikit-learn para entender como usar essas coisas é tipo um notebook mesmo você tem que consultar dar uma lida ler os comentários ver como funciona o nome é bem sugestivo exato gente acho que a gente vai ficando por aqui hoje eu queria apenas reforçar alguns recados para vocês primeiro obrigado Fabrício pela apresentação eu estou acho que vai dar certo assim vocês devem estar vendo na minha tela certo então queria convidar vocês a depois se vocês ainda não conhecem a conhecerem o reactor existem vários outros reactors espalhados pelo mundo toda semana a gente compartilha algum conteúdo diferente e a gente tenta ajudar vocês a se desenvolver de alguma forma se você chegou até o final do evento e quiser depois reservar alguns minutos para responder a nossa pesquisa de satisfação todo evento a gente apresenta a ela para acessar ela é só acessar o link ak.ms barra reactor traço pesquisa o código desse evento logo quando você acessa esse formulário pergunte o código do evento o código desse evento particular é 11877 11877 e é isso galera João eu agradeço de novo por estar acompanhando participando dos nossos eventos Fabrício eu agradeço por estar aqui com a gente mais uma vez Adriana eu não sei se ela está aqui com a gente mas também agradeço a participação dela também e é isso gente brigadão e boa quarta-feira para vocês obrigado gente boa noite foi um prazer foi um prazer e aí eu não sei se ela